Como ganhar dinheiro na Bolsa de Valores? Existem algumas formas, eu vou compartilhar com você as formas que eu utilizo. Quando se fala de Bolsa de Valores, você deve estar ciente que estamos falando de um local aonde você pode se tornar sócio de empresas. Quando eu falo tornar sócio de empresas, você vai estar investindo em ações, porque isso nada mais é do que você se tornar sócio de empresas. Então, uma das formas de você ganhar dinheiro na Bolsa de Valores é adquirindo a sociedade de grandes empresas, de preferências melhores, aquelas que são lucrativas. Se você não quiser ser sócio de empresas e quiser pensar em imóveis, o brasileiro gosta muito de imóveis, então você pode partir para fundos imobiliários. Aí você estará mais atrelado a imóveis. Então, essa interferência do setor imobiliário afeta, então, os fundos imobiliários. Quando a gente fala de fundos imobiliários, existem de galpões, de shoppings, fundos de fundos, fundos de papel. E como é que um fundo imobiliário gera receita? Através dos aluguéis. Então, o fundo imobiliário tem lá os aluguéis que são pagos, por exemplo, aqui num shopping. Aí, esse aluguel é feito lá o balanço, uma equipe especializada cobra uma taxa de administração, vai administrar esse fundo imobiliário, vai ver quanto que tem que pagar lá nas despesas, mas o que sobrar é dividido para os cotistas. 95% dos lucros dos fundos imobiliários vão para os cotistas. Diferente das ações, que são empresas gerando benefícios, serviços, produtos. Então, quando você investe em ações, você está investindo em empresas, por exemplo, aqui, uma empresa do setor de energia elétrica, uma empresa do setor alimentício, uma empresa de saúde. Também vai gerar serviços para a sociedade, produtos e vai gerar receita. Essa receita, então, depois é compartilhada com você, investidor. Só que, quando você investe em empresas, você vai ter todos os benefícios de societário, mas também os riscos. E a diferença aqui de ações é que elas oscilam muito mais do que os fundos imobiliários. Então, aí já te falei de ações, de fundos imobiliários. Também você pode investir na renda fixa. Me perguntam aí, Peterson, o que é essa renda fixa? A gente cita aqui como exemplo de renda fixa, tesouro direto, CDB. No tesouro direto, você está emprestando dinheiro para o governo. O governo vai pegar o seu dinheiro, vai aplicar nas obras, nas estradas, aonde ele quiser aplicar e te dará lá uma porcentagem dos lucros. Então, você está emprestando dinheiro para o governo. Olha só que legal. E existem vários tipos de tesouro direto. Tesouro Selic, IPCA. Tem uns que pagam juros semestrais. Mas a grande sacada aqui, que nós estamos falando de renda fixa, então o dinheiro não abaixa, então não oscila para baixo. A não ser ali nos primeiros dias, quando você investe, a tendência é cair um pouquinho, mas depois volta a subir. Tá? Então, você emprestou dinheiro para o governo. Agora, quando você quiser emprestar dinheiro para o banco, isso também é possível. Você empresta dinheiro para o banco através dos CDBs. CDBs é Certificado de Débito Bancário, alguma coisa assim. Depois eu vejo a sigla aí e deixo embaixo, lá na descrição desse vídeo. Então, CDB, você está emprestando dinheiro para o banco. Então, outra forma de ganhar dinheiro, tá? Então, você fica esperto, porque quando se fala de Bolsa de Valores, não é só ações. A gente está investindo de várias formas. E quando se fala de ações, eu preciso te explicar as formas de você ganhar dinheiro. Primeiro, com a valorização das cotas. Você compra uma cota por R$10, ela sobe e logo está valendo R$12, você ganhou na valorização das cotas. Também com as ações, você pode ganhar com os dividendos, que são a distribuição dos lucros. Alguns dizem que ganham dinheiro fazendo especulação. Aí já estamos entrando nos Day Trades, Swing Trade, que é ficar comprando e vendendo, pensando aí na valorização. O pessoal faz isso aí todo dia. Às vezes acorda de manhã, abre a Bolsa, a pessoa fica operando para ganhar dinheiro com o Day Trade. É uma forma de ganhar também, só que é muito mais difícil, muito mais complicado. Também o pessoal opera mini índice e mini dólar. Também é uma forma de especulação. Então, você acredita aí na oscilação do dólar e, por exemplo, você faz lá uma operação vendida ou uma operação comprada. Aí você quer que oscile no sentido que você escolheu, ou para cima ou para baixo, você ganha também aí. Também é difícil ganhar, gente. Tem gente que faz muito curso, mas é difícil ganhar mini índice, mini dólar. E outra forma de ganhar dinheiro aqui é falando de investimentos. É o que eu estou fazendo aqui. É um vídeo de graça para você, mas esse vídeo é monetizado. Passa aqui um comercial. Então, quando você divulga investimento, divulga as informações, o YouTube te paga. Você entra lá no sistema de parceria, então dá para ganhar dinheiro também com vídeos. É o que eu estou fazendo aqui, difundindo informação e o YouTube me ajuda também com a monetização. Também tem gente que ganha dinheiro vendendo curso. Eu não estou de fora dessa, também ganho dinheiro vendendo curso. Inclusive, vou deixar o link do meu curso aí embaixo na descrição desse vídeo. É uma forma de renda extra. Mas por que vender curso? Para que alguém vai comprar um curso se tem tudo de graça? É que às vezes a pessoa quer contar com o apoio de alguém, quer algo estruturado, porque a informação está aí. Mas é difícil às vezes você compilar toda a informação. Então, você já pega o conteúdo mastigado, uma bússola que te ensina, vai por aqui, faz isso aqui, que vai dar certo. E os cursos, às vezes, o valor é bem significante com o potencial que você tem de ganhar. Aí você escolhe a forma que você vai ganhar dinheiro. Investindo em ações, fundos imobiliários, divulgando informação através de conteúdos no YouTube. O importante é você se estruturar. Por que que acontece? A gente precisa trabalhar, lógico, né? Porque ninguém vai investir se não tiver dinheiro. Então, você tem que ter uma fonte de renda primária para potencializar no mercado, para potencializar na Bolsa de Valores. Então, você primeiro ganha, depois você investe. Mas, para investir, você não pode ter dívidas ruins. Isso aí eu vou falar num próximo vídeo o que é dívidas ruins. Se for dívidas boas, positivas, tem o meu aval aqui em dívidas positivas. As formas que eu escolhi agora para investir. Eu invisto em fundos imobiliários, eu invisto em ações, eu invisto em renda fixa. Tudo isso gera o que a gente chama de carteira. Carteira de investidor. Até mesmo aqui, Bitcoin, criptomoedas, tudo é válido para você ganhar dinheiro na Bolsa de Valores. Então, você vai montando uma carteira dentro da quantidade de risco tolerado. Por exemplo, Bitcoin. Risco tolerado é 1% da carteira. Ações de potencial de crescimento que estão em recuperação judicial. Potencial da carteira, 5%. Fundos imobiliários, eu quero 40%. Ações, eu quero 50%. Aí, cada um monta a sua carteira da melhor forma possível. O importante é você, à noite, dormir tranquilamente, deitar a cabeça no travesseiro e ter paz. Porque não adianta nada você ganhar dinheiro e não ter a paz de espírito. Tá certo? Espero que esse vídeo seja útil, que você aprenda a investir comigo. Mas, se quiser falar comigo também, temos aí o grupo de Telegram, temos contatos, manda aí mensagem para mim, comenta nesse vídeo e até a próxima. E até a próxima.